Annie vai casar seu irmão e melhor amigo Jonathan Wydowski. Uma das coisas que os investigadores encontram é um tipo de peda de metal. Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de terror real. Nesse quadro eu pego um caso real sobre algum crime que aconteceu e pesquiso todos os detalhes pra Vicky contar pra vocês. Todas as informações que eu vou contar aqui são informações públicas que estão por tudo pra quem quiser pesquisar. Antes de começar, eu preciso dizer que esse episódio não é recomendado a quem é sensível a esses assuntos. Vai ter descrição de morte, assassinato, abuso, coisas bem ruins. Se esses assuntos te incomodam, recomendo que você feche esse vídeo agora. E eu só quero avisar que essa coisinha aqui é o meu microfone, então ele tá aparecendo porque ele tem que estar bem perto de mim hoje. Porque tá tarde e agora que eu tô gravando não posso falar muito alto. Mas enfim. O caso de hoje é sobre uma mulher que em 2009 desapareceu enquanto trabalhava num laboratório, num campus de uma universidade. E ela só foi encontrada cinco dias depois da pior maneira possível. Inclusive, tiveram que destruir uma parede pra conseguir encontrar ela. Então, vamos começar bem do iniciozinho ali. Annie Marie Le nasceu em 3 de julho de 1985, em São José, Califórnia, nos Estados Unidos. Ela era descrita como educada, amigável, engraçada e muito querida. Desde novinha, ela sempre foi muito estudiosa e ia muito bem na escola. Na formatura de ensino médio dela, ela foi oradora da turma. E aí, sabe aquelas brincadeiras que fazem no fim do ano de quem é mais provável de... Bom, nessa brincadeira, ela foi votada como a mais provável a ser a próxima Einstein. Em resumo, ela era simplesmente uma pessoa muito querida e muito inteligente. Inclusive, por causa das boas notas dela e do bom desempenho dela na escola, ela chegou a ganhar bolsas de estudo no valor de 160 mil dólares. E aí, ela acabou se formando em Biologia do Desenvolvimento Celular na Universidade de Rochester, em Nova Iorque. E foi lá que ela conheceu Jonathan Widowski. Os dois começaram a namorar, tava tudo indo muito bem, eles estavam mega felizes juntos. Inclusive, ela sempre dizia que Jonathan era o melhor amigo dela. E aí, depois de um certo tempo juntos, Jonathan pediu Annie em casamento. O que ela aceitou e ficou mega feliz. Em 2007, Jonathan foi então pra Universidade de Colômbia, em Nova Iorque, pra fazer o doutorado dele. E Annie tinha sido aceita em Yale. E ela queria fazer o doutorado dela em farmacologia. Então, Jonathan ficou em Nova Iorque e ela foi pra New Haven. O que é um pouquinho longe um do outro, não é na mesma universidade como era antes, mas eles fizeram funcionar. E isso não ia atrapalhar eles. Então, eles combinaram tudo e marcaram uma data. O casamento seria em 13 de setembro de 2009. E assim o tempo foi passando. Tudo dando certo, aos poucos eles iam planejando tudo, estudando, enfim. Só que, infelizmente, essa história não teve um final feliz. No dia 8 de setembro de 2009, Cinco dias antes do casamento, Annie ainda tinha muito trabalho pra fazer na universidade antes de viajar e casar e ir pra Lua de Mel, sabe? Então, ela acordou bem cedinho e foi dar uma adiantada nos trabalhos dela. Numa sala que ela sempre ia, que era tipo o escritório lá dela. E aí, depois, por volta das 10 da manhã, ela foi pro laboratório que ela sempre ia, que fica em um outro prédio pra continuar as pesquisas. Esse laboratório que ela foi se chama Sala G13. Inclusive, dá pra ver ela chegando lá, chegando no prédio por volta das 10 da manhã. Infelizmente, essa foi a última vez que Annie foi vista. Por volta das 9 horas da noite, as colegas de quarto dela começaram a ficar preocupadas. Já tinha passado do horário de costume da Annie, e ela nunca faria isso de não voltar ou se atrasar sem avisar alguém antes. Então, uma das colegas dela, a primeira coisa que ela fez foi ligar pra Annie, pra ver se tava tudo bem. Mas, ela não atendia. O que era mais uma coisa que ela tinha certeza que Annie não faria. Ela, então, ligou pra polícia e explicou o quanto isso era estranho e preocupante. E, felizmente, sem demoras, a polícia já começou a procurar por Annie. Se você acompanha casos criminais e coisas assim, você, inclusive, deve estar achando estranho que a polícia deu atenção a isso tão rápido. Infelizmente, esse não é o normal. Mas, acredito que é porque eram comuns acontecer coisas ruins em campos de universidades grandes, sabe? Então, eles já ficaram de olho bem rápido. Inclusive, isso era tão comum e tão preocupante que Annie, uma vez, escreveu um artigo sobre isso. Sobre segurança no campus e tal. Ela chegou a entrevistar policiais, perguntando o que as pessoas deveriam fazer pra se manter mais seguras no campus, o que fazer pra evitar se tornar mais uma estatística. Acredito que seja por isso, por não ser um negócio fora do comum, que a polícia já deu atenção desde o início. Mas a suspeita inicial era que não fosse um negócio muito grave. Talvez fosse só uma noiva que ficou nervosa e resolveu fugir. Um certo tempo antes disso tudo acontecer, se eu não me engano, alguns dias antes da Annie desaparecer, tinha acontecido um caso parecido. Uma mulher que ia se casar, ficou muito nervosa e tal, aí resolveu fugir antes e ela acabou se tornando notícia nacional por causa disso. Então, de início, a polícia pensou, ah, deve ser a mesma coisa, ela ficou nervosa e fugiu. Mas eles resolveram não ignorar e investigar mesmo assim. A polícia foi então até aquela sala que ela foi trabalhar naquele dia e encontrou os pertences dela. Bolsa, chave, celular. Parecia que ela só tinha saído rapidinho, mas logo ia voltar. Infelizmente, era muito maior que isso. Aí eles continuaram dando uma olhada na sala, no prédio, ali em volta, só que nada parecia suspeito, nada parecia estranho, nada parecia fora do lugar. Esse lugar é um design bem esquisito. As salas eram muito pertinho uma da outra, parecia um labirinto. Cheio de porta por tudo e algumas salas tinham portas dentro delas que iam para outras salas, fechando cada vez mais os acessos, tinha um monte de prateleira por tudo, uns negócios bem estranhos. Mas, no geral, não era nada demais. Era só um design esquisito. E a sala G13, que ela foi, também era assim. Assim que eles entraram, eles viram que tinha várias prateleiras, que, inclusive, bloqueavam a visão até o fundo da sala. Eu vi um documentário que eles fizeram um desenho de mais ou menos como é a planta, eu vou deixar aqui na tela. Mas é mais do que aquilo ali, é um pouquinho confuso. Enfim. Então, não ter nenhuma pista de para onde que ela pode ter ido, o que que pode ter acontecido, e o último lugar que ela foi vista foi dentro do prédio, deixou tudo bem suspeito, bem estranho. Aí, a polícia já começou a pensar que algo a mais pode ter acontecido. Por isso, mais investigadores se juntaram ao caso, e cada vez mais policiais se juntaram também. Porque cada segundo que passava, era mais preocupante. Quanto mais demorasse para encontrar ela, menor era a chance dela estar viva. Então, já começaram a procurar ela por tudo. Em cada sala, em cada canto, inclusive em volta dos laboratórios que tinham ali. Mas, não tinha nada. Nenhuma pista. A Universidade de Yale chegou a oferecer, em um certo ponto, 10 mil dólares de recompensa para qualquer um que tivesse qualquer pista sobre o paradeiro de N. Para andar por lá, para entrar e sair de alguns prédios, de algumas salas, é necessário que cada pessoa tenha o seu cartão de identificação. E N tinha um desses cartão ID. Os investigadores pediram, então, o acesso aos dados do sistema para ver aonde que o cartão dela tinha sido usado, onde e quando. Como isso poderia demorar um pouquinho, eles pediram para ver também o que tinha nas câmeras de segurança. Porque tinha várias câmeras de segurança lá em volta. Inclusive, dentro daquele prédio. Eles queriam ver se iam conseguir ver ela entrando e saindo do prédio, e qualquer movimento suspeito. Tinha uma câmera que ficava na frente, na porta principal, e outra que ficava numa porta da lateral, que era tipo uma saída de emergência. E aí, começando a olhar pela câmera da porta principal, eles viram Annie chegando lá no prédio, por volta das 10 da manhã. E viram que ela realmente entrou no prédio. No vídeo dá para ver bem que às 10 e 9, ela chega lá e entra no prédio. Ela parecia bem tranquila, tudo normal. Aí eles tentam ver em outras câmeras, para ver se dá para ver ela em algum outro momento. E a outra câmera que tinha disponível lá dentro, era de um corredor, que ficava meio próximo à sala G13, mas não dá para ver a sala. E nesse corredor, ela não é vista. Jonathan, o noivo de Annie, e a família dela, foram para lá para tentar ajudar na procura. Esse desaparecimento se tornou uma notícia tão grande, tão rápido, que já estavam fazendo várias reportagens sobre isso. E mais de 100 policiais estavam trabalhando nessa investigação. Afinal, era numa universidade super grande e renomada, então, né, chama mais atenção. Só que quando a procura por alguém se torna tão grande assim, as pessoas começam a criar teorias sobre o que aconteceu. No caso de Annie, começaram a dizer que talvez ela tivesse sido sequestrada. Enquanto outros afirmavam com toda certeza que ela só fugiu, porque ela ficou muito nervosa com o dia do casamento chegando. Mas quem conhecia ela disse que não era possível que ela tenha fugido. Annie estava muito empolgada com o casamento, e ela estava planejando isso há mais de um ano. Inclusive, ela estava tão feliz com a ideia e com cada planejamento, que ela chegou a fazer um mapeamento do clima. Annie queria que nada desse errado, que nem o clima atrapalhasse. Ela só queria que tudo fosse perfeito num dia tão especial. Então, esse desaparecimento não fazia o menor sentido. Enquanto os investigadores esperavam os resultados do cartão ID da Annie, eles continuaram olhando nas câmeras, pensando que talvez ela tenha saído, talvez pela porta lateral. Até que eles viram uma coisa que foi bem estranha e bem diferente. Nos vídeos dá pra ver que por volta das 12h50, várias pessoas saem juntas do prédio. Inclusive, muitas estão com as mãos tampando as orelhas. O que aconteceu é que um alarme de incêndio foi acionado. E por isso, todos começaram a sair juntas do prédio. Isso dificultou um pouco para os investigadores, porque eles acharam que talvez ela tivesse saído no meio de todo mundo, e eles só não enxergaram. Então, eles continuaram olhando, analisando pedaço por pedaço, segundo por segundo, mas nada da Annie. Nesse momento, eles começaram a imaginar que o pior aconteceu. E aí, o que eles começaram a procurar nas câmeras foi alguém carregando alguma coisa grande pra fora. Alguma coisa que pudesse ter a Annie dentro. Como ela era uma mulher pequena e baixinha, eles começaram a procurar pra ver se não tinha alguém saindo lá do prédio com uma caixa, ou com uma mala, ou com sacolas grandes, qualquer coisa assim. Mas também não viram nada disso. Então, onde mais que ela podia estar? Talvez no lixo? Os investigadores começaram a procurar nos lixos pra ver se encontravam alguma prova. Ou talvez ela dentro de alguma sacola, ou algo assim. Lá era um lugar muito grande, com várias saídas pro lixo. Então, talvez alguém tivesse se livrado dela, sim. Como lá era um lugar que se fazia pesquisas, muitas delas envolviam animais. Então, nesses lixos, além de dejetos de animais, muitas vezes tinham animais mortos. Então, se livrar de uma pessoa lá não seria muito difícil. Como vocês puderam perceber, todo mundo já imaginava que Annie tava morta. Já tinham se passado mais de 24 horas. Então, as chances de encontrar ela viva eram quase nulas. Então, eles basicamente estavam agora procurando por um cadáver. Ok, voltando então pro negócio do cartão ID da Annie. Demorou um pouco, mas eles conseguiram os dados. Nesse cartão foi registrado que às 10 e 11, ela entrou na sala G13. Que era o laboratório que ela trabalhava. E só. Era a única coisa que tava registrado lá. Então, o foco agora foi todo pra dentro do prédio. Ela foi vista entrando no prédio. Ela registrou entrando naquela sala. Então, ela tem que tá por lá em algum lugar. Ou pelo menos ter alguma pista. E nesse laboratório, olhando mais de pertinho nos detalhes, acharam respingos de sangue numa prateleira. E mais uma coisa que parecia estranha. Parecia que tinham mexido nos painéis do teto. E quando tiraram o painel que parecia que foi mexido do lugar, encontraram uma luva cirúrgica e uma meia com sangue. Os dois sem os seus pares. Eles não faziam ideia de quem que podia ser isso, mas talvez desse pra ver alguma coisa nas câmeras. Foram lá, de novo, olhando as câmeras de segurança. E viram que nesse dia, parecia que Annie tava usando meias brancas. Bem parecidas com a que foi encontrada. Nesse dia do desaparecimento dela, no dia 8, só 3 pessoas entraram no laboratório G13. Annie, um homem que foi fazer um serviço terceirizado lá. E o terceiro era um técnico que trabalhava lá. Esse técnico de laboratório se chamava Raymond Clark. Mais conhecido como Ray. Ray disse pra polícia que chegou lá no prédio por volta das 7 da manhã. E que por volta das 10 e meia, viu a Annie por lá. Depois disso, por volta do meio-dia, viu ela saindo do prédio. E não viu mais nada, não lembra de nada. Mas que não falou com ela e que nada parecia estranho ou fora do normal. Mais uma vez, foram conferir essas informações nas câmeras. Ray é visto entrando no prédio, no horário que ele disse. E depois é visto saindo quando soou o alarme de incêndio. Junto com todo mundo, tudo tranquilo, tudo normal. Quando todos voltaram lá pra trabalhar, ele também volta. Então eles foram falar com aquele outro cara. Que é o homem que foi fazer o serviço lá. Esse homem, chamado Larry, fazia reparos em geral. Como trocar lâmpadas e coisas assim. E ele confirma que ele entrou, sim, na sala G13 pra fazer um reparo lá. Olhando nas câmeras, tudo batia com o que ele falou. Nada parecia estranho, nada parecia fora do normal. Mesmo assim, como é padrão e excluindo todas as pessoas que tem em volta. Eles pegaram amostras de DNA. Do Larry e do Ray. Caso fosse necessário pra alguma coisa. O jeito, então, era voltar lá e continuar procurando. E eles começaram a olhar por tudo em cada sala, em cada canto. Uma dessas salas era a G22. Nessa sala foi encontrado umas bolinhas pequenininhas. Que pareciam tipo de um colar ou alguma coisa assim. E olhando mais uma vez nas câmeras. Eles viram que Annie, naquele dia, parecia que estava usando um colar de bolinhas. Realmente parecia com aquelas bolinhas que foram encontradas. Isso já começou a ficar muito suspeito. Já começou a ficar muito perto, muito estranho. Então eles resolveram usar luminol. Que é aquele reagente que reage com sangue. Que faz tudo acender. Pra ver se encontravam mais coisas. E nessa sala G22, tudo acendeu. Tinham marcas de vestígios de sangue por tudo. Então eles falaram, ok, é nessa sala que a gente tem que procurar. Isso daqui não é normal, não tem como. E continuando as buscas. Já tinham se passado vários dias, né. Os investigadores começaram a notar um cheiro muito estranho. De alguma coisa horrível, que parecia estar apodrecendo. Infelizmente, esse era um cheiro muito específico. Que alguns deles conheciam muito bem. Dizem que quando você sente o cheiro de um cadáver humano em decomposição. Você nunca mais esquece. Que é um negócio único. E das pessoas que estavam lá, que já tinham sentido esse cheiro antes. Naquele dia, tiveram certeza do que eles iam encontrar. Só que pra conseguir achar a fonte desse cheiro, eles precisavam de uma coisa mais precisa. Pra isso, eles levaram lá aqueles cachorros que farejam cadáver. E o cachorro que eles levaram apontou pra uma parede. Dizendo que tinha alguma coisa lá. Naquela sala, naquela parede que o cachorro apontou. Tinha uma daquelas portas de metal. Daquelas que tem em prédios pra fazer manutenção das coisas. Essa porta foi aberta. E dentro dela, enfiada de qualquer jeito, como se fosse nada. De cabeça pra baixo, tava o corpo de Annie. No dia 13 de setembro de 2009, por volta das 5 da tarde, o corpo de Annie foi encontrado. No mesmo dia e por volta do mesmo horário que ela devia estar casando. Em volta do pescoço dela e ali ao redor, tinha um colar de bolinhas todo arrebentado. E essas bolinhas eram iguais às que encontraram antes. Annie tinha a mandíbula quebrada, a clavícula quebrada, marcas de roxo pelo corpo e marcas de roxo no pescoço. A causa da morte dela foi asfixia. Ela foi estrangulada até a morte. E os outros machucados que ela tinha pelo corpo aconteceram enquanto ela ainda tava viva. Outra coisa que viram nela é que as roupas íntimas dela estavam fora do lugar. Então, quem fez aquilo, provavelmente fez mais do que matar ela. E junto do corpo dela, tinha uma luva cirúrgica e uma meia branca. Os dois sem os pares. Isso deixou muito claro que, além de matar alguém e esconder o corpo, quem fez isso tentou se livrar de cada prova, de cada mínimo detalhe. Pra que ninguém pudesse encontrar ela. Inclusive a parte do sangue ali, que só encontraram porque usaram luminol. Porque, na verdade, tava tudo limpo, olhando a olho nu. Só que pra fazer tudo isso, teria que ser alguém que tenha acesso àquele prédio, àquelas salas. E que entende muito bem como funciona tudo lá. E lá dentro, onde a Annie tava, também acharam uma coisa que parece simples, mas que, na verdade, foi muito importante na investigação. Uma caneta verde. Foi uma das coisas que ajudou a solucionar esse caso. Como pra entrar e sair de lá o tempo todo, como eu falei já mil vezes, tem que ter um cartão ID, A polícia já suspeitava que não era um negócio aleatório, de algum desconhecido, e sim de alguém lá de dentro. E aí, olhando os registros de quem teve acesso àquelas salas, aquela área toda, Viram que tinha uma coisa muito fora do comum. Em comparação com os outros dias, com o uso normal, teve um cartão ID que foi usado muito mais do que os outros. Esse cartão era do Raymond, o técnico. E foi registrado que, naquele dia, pra entrar e sair das salas, principalmente entre a G13 e a G22, ele usou o cartão dele num total de 55 vezes. E aí foram ver em mais um registro, e acharam mais uma coisa estranha. E um daqueles lugares, pra poder entrar, era necessário registrar em papel. Então, a pessoa tinha que escrever o nome, as iniciais, e a hora que entrou. E Raymond era o cara que sempre usava uma caneta verde. Sempre. Inclusive, nesse dia, ele usou a sua caneta de sempre. Só que, pouco antes das 4 da tarde, Raymond, do nada, mudou pela primeira vez, e usou uma caneta preta. Então, a cada segunda que passava, Raymond parecia ter sido quem fez tudo aquilo. Só que, pra poder prender alguém, a polícia precisa de muito mais do que só uma suspeita. Eles precisam de provas, provas mesmo. Principalmente pra um crime tão horrível assim. A polícia precisava ter certeza de que, além de pegar o cara certo, que um prender ele, e ele não ia mais ser solto. Ou, pelo menos, não ia ser solto tão cedo. Então, eles pegaram tudo que tinha ali, em volta do cadáver, e mandaram pra análise de DNA. Inclusive, a caneta foi mandada pra análise, pra ter certeza de que essa era a caneta de Raymond. Enquanto isso, lá fora, tava tudo um caos. Mais e mais reportagens estavam sendo feitas. Calúnias pra cima da universidade. A universidade tentando manter a calma, enquanto tentava ajudar como dava. Os pais dos alunos, com medo de que algo fosse acontecer com os filhos deles também. Nada tava indo bem. Depois que o corpo dela foi encontrado, inclusive no campus, fizeram uma vigília de oração com os alunos e os funcionários da universidade. A universidade também ofereceu conselheiros escolares e um suporte 24 horas via telefone. Mesmo assim, os alunos estavam com medo, porque eles não sabiam o que tava acontecendo, o que tinha acontecido exatamente. Então, eles iam em grandes grupos, de um canto pro outro na universidade, mesmo durante o dia. Mas agora, vamos voltar pra esse Ray. Quem que era esse cara? Raymond Clark era o técnico do laboratório. Ele trabalhava lá há anos e circulava por tudo. Ele era responsável por organizar, limpar, fazer várias outras coisas. Enfim, quem cruzou o caminho com o Raymond, ao longo dos anos, disse que ele não era uma pessoa muito agradável de se ter por perto. Ele era extremamente controlador e ele tratava muito mal as pessoas que saíssem dos laboratórios sem limpar tudo antes. Inclusive, em certo ponto, Ray chegou a mandar um e-mail pra reitoria reclamando da Annie. Dizendo que ela não mantinha tudo organizado, que muitas vezes ela saía sem limpar as coisas, sem limpar as gaiolas dos bichos que ela usava nas pesquisas. Porque assim, apesar de ele ser o técnico, manter tudo limpo e organizado é um trabalho de todos. Todos têm que fazer. Isso é padrão dos laboratórios. Então, depois de usar um laboratório, o certo é organizar e limpar. Aparentemente, Annie não fazia isso. Só que, mesmo com ele tratando mal as pessoas e com algumas pessoas até reclamando dele, ele nunca sofreu nenhuma consequência. Porque com os superiores dele, ele era uma pessoa super agradável de se ter por perto. Aparentemente, a irmã dele e o cunhado dele também trabalhavam lá. Então, quando alguém tinha alguma reclamação, conversavam com essas duas outras pessoas e eles diziam Não, o Ray é maravilhoso. E daí, nada acontece, sabe? Enfim. Quando a polícia foi falar com ele, viram que ele tinha vários arranhões no rosto e pelo corpo e algumas marcas de roxo, inclusive nas pernas. Os arranhões, ele disse que era do gato dele. Só que tudo que ele falava, para a polícia, parecia mentira. Inclusive, a polícia pediu para ele fazer um teste de polígrafo. E nesse teste, ele falhou miseravelmente. Mostrou que ele estava mentindo. Só que como esse teste não é dos mais confiáveis e ele não pode ser usado como prova, tiveram que deixar ele ir. Então, agora, era só esperar que os resultados de DNA seíssem. E assim que os resultados chegaram, Ray foi levado para ser preso. Tinha DNA do Ray e da Annie na meia com sangue, num jaleco que ele usou e tentou descartar, e na caneta verde que foi encontrada. E também tinha sêmen dele nas roupas íntimas da Annie. Acredita-se que Annie foi assassinada pouco antes do alarme de incêndio disparar. Quando isso aconteceu, Ray tirou bem rápido o jaleco que ele estava usando, que tinha sangue, e saiu do prédio junto com todas as outras pessoas. Agindo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Inclusive, no vídeo dá para ver muito bem isso. A frieza desse cara é um absurdo. Assim que foi permitido entrar no prédio de novo, ele foi lá de volta no laboratório para se livrar do corpo de Annie. Nisso, ele pegou o corpo dela, levou até a sala G22 e colocou lá dentro da parede, dentro daquele painel. Ele enfiou ela lá de qualquer jeito, como se não fosse um ser humano. Quando levaram ele a julgamento, falaram que tinham tantas provas de que foi ele que cometeu o assassinato, que nem era necessário estabelecer um motivo para sair a sentença dele. Mas é óbvio que isso ainda deixa um buraco na história, porque todos ficam se perguntando qual foi o motivo de Ray ter feito isso. Algumas pessoas acreditam, inclusive alguns investigadores, que o motivo disso tudo ter acontecido foi um e-mail. No dia do ocorrido, no dia 8, Annie enviou um e-mail para todo mundo lá do prédio, avisando que daqui a cinco dias ela ia se casar, e depois ela ia ficar alguns dias fora na sua lua de mel. E é nisso que começam as teorias. A polícia acredita que Ray tinha uma obsessão secreta por Annie, que ele era apaixonado por ela há muito tempo. E que ler esse e-mail fez ele ter um surto de raiva e ciúmes, e agir por impulso, e daí ele acabou fazendo o que fez. Essa teoria soma meio estranha para algumas pessoas, porque ele nunca tentou fazer nada com ela. Pelo menos não que alguém saiba. E Ray também estava noivo. Mas, de qualquer forma, não é uma teoria descartada, porque de maluco o mundo está cheio, infelizmente. Outra teoria é que talvez ele tenha tido um surto de raiva por causa da limpeza do laboratório. Como eu disse antes, muitas pessoas que trabalharam com ele no laboratório disseram que tiveram experiências horríveis. Dizendo que Ray era controlador, explosivo, agressivo. Ele odiava que deixassem as coisas sujas e desorganizadas. E Ray já teve várias discussões com Annie por causa disso, porque ela deixava tudo bagunçado. Então, talvez ele tivesse discutido com ela por causa disso. E aí ele teve um surto, e fez o que fez. E por impulso matou ela. Ouvindo isso parece exagero, né? Só que não tem como saber o que faz uma pessoa chegar ao seu limite. Talvez para ele tenha sido isso. Só que daí não explica a parte do Semi. Mas, por que eu estou falando em teorias apenas? Porque Ray nunca explicou o motivo. Ele assassinou Annie, fez tudo o que fez, tentou esconder o corpo, se livrou de todas as provas. Fez de conta que nem sabia de nada, que nem aconteceu nada. E nunca falou o porquê. Quando ele foi a julgamento, tinha uma fiança de 3 milhões de dólares para soltar ele. Com certeza queriam que ninguém tentasse soltar ele. E os advogados dele disseram que ele ia alegar ser inocente. Então, de início, Ray realmente alegou inocência. Mas logo depois ele mudou e disse que ele realmente era culpado. Ele fez isso porque se ele alegasse inocência, com todas as provas que tem contra ele, ele com certeza ia ser preso para sempre. Mas ele resolveu fazer um acordo, mudando isso e admitindo ser culpado. Em troca, a sentença dele ficaria em 44 anos de prisão. Ele foi acusado do assassinato de Annie e de abusar dela. E olha que loucura isso. Para a parte em que ele tirou a vida de Annie, ele diz que ele realmente foi culpado. Já para a parte do abuso, ele diz que não é culpado, mas que não nega. É um negócio muito estranho, mas as pessoas podem fazer isso. Ele pode dizer, sim, isso parece correto. Sim, isso parece que aconteceu. Sim, o DNA meu. Mas não fui eu. Por causa dessa parte do abuso e do DNA dele ter sido encontrado onde foi, é que os investigadores acreditam que tinha uma obsessão, uma paixão não correspondida. E daí ele fez o que fez, porque ficou com raiva quando viu o e-mail. Enfim, talvez ele tenha confrontado ela naquele dia e daí ela ignorou ele e no acesso de raiva ele fez tudo isso. De qualquer forma, ele está preso e ele vai ficar lá até 2053, que é quando acaba a sentença dele. Quando isso acontecer, ele vai ter por volta dos 70 anos. Ray publicamente nunca disse o motivo, nunca pediu perdão, nunca disse que se arrependeu. Mas o pai dele disse que Ray vive dizendo que se arrepende, que nunca queria ter feito isso, que mostra um remorso gigantesco pelo que ele fez. E que quando ele vai visitar o filho, Ray chora desesperado pedindo perdão. A mãe, Jenny, não conseguiu ir no dia em que saiu a sentença de Ray. Porque para ela, isso foi a coisa mais dolorosa da vida. Mas que ela e a família ficam felizes com a sentença que Ray recebeu. Ficam felizes porque ele recebeu uma sentença longa e vai ficar lá. Infelizmente, até hoje, ninguém sabe o que levou a isso. Ray nunca explicou o motivo. E pelo jeito, nem vai. O funeral de Annie foi transmitido ao vivo, já que ele tinha se tornado uma notícia muito grande por tudo durante dias. A mãe de Annie e o irmão dela fizeram um discurso que deixou todo mundo com o coração partido. E Jonathan estava usando a aliança de casamento que Annie daria para ele no dia que eles iam se casar. Annie estava quase completando o doutorado dela. Ela ia se casar com o melhor amigo dela. Ela tinha uma vida tranquila e feliz. E todos dizem que ela era simplesmente um ser humano incrível. E isso aí, o que levou ele a fazer o que fez? Só ele sabe o que foi o gatilho para ele cometer essas outras idades. Talvez tenha sido algo grande, como uma obsessão que ele alimentou na cabeça dele por anos. Talvez tenha sido algo simples, como não limpar a gaiola de rato. Até porque algumas pessoas são simplesmente ruins e não precisam de muito para fazer o pior. E que loucura e bizarrice a coincidência desse caso, né? O corpo dela foi encontrado no dia que seria o casamento dela, por volta do horário que seria o casamento. É simplesmente a coincidência mais triste do mundo. Então, cuidando só um pouquinho que você vai escrever, me conta ali nos comentários o que você achou desse caso. Se você tiver alguma sugestão de alguma história bizarra assim, também pode me deixar ali. Para mais vídeos assim, é só clicar no gostei e se inscrever no canal. E se você clicar naquele sininho que aparece ali do lado, isso ativa as notificações. Assim, o YouTube te avisa quando tem vídeo novo por aqui. Quando ele está de bom humor. E se você quiser ver coisas extras de mim, spoilers dos próximos vídeos, coisas para aliviar um pouco a cabeça desses momentos, desses vídeos tristes, pode me seguir no Insta. Eu posto bastante cachorrinho lá. É o que mantém minha sanidade. E é isso, eu espero muito que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Bye!